Olha que gracinha, agora os quatro. Para você que ainda não sabe, a gança Lupe está no 1. Ela chocou quatro gancinhos, mas quem cuida dos gancinhos são os tios e o pai. Já levaram eles para passear, já levaram eles para pastar, e agora estão nadando pela represa. Mas lá no fundo, tem as galinhas d'água. O ganso que vai na frente, ele faz umas remadas dentro d'água para ajudar os gancinhos. Gancinho, galinha d'água, galinha d'água mais para cá. Tem uma nadando lá para encontrar com os irmãos. Está levando os gancinhos para comer a cebolinha, está vendo? Agora eu vi a coisa mais linda de falar, gente. Não vai para a prainha não, sua gancanhada. Sansão, Sansão, vai lá buscar eles, vai. Não deixa eles ir para a prainha não. Não. Estão ensinando a comer cebolinha, gente. Cebolinha é uma planta aquática. Parece uma cebola daquelas que a gente coloca, a cebola verde. E eles gostam muito. Eles estão lá. Enquanto uma está normal, a outra está com o pescoço levantado, ver se não tem perigo. O que é que é isso que se senta a fazer aqui? É isso que se senta a fazer aqui? O que é rico? Acho que é rico. O que foi? Que dia que vocês vão começar a chocar aí? É, chico, chico, chico. Chico, 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 chico. Uma coisa que eu descobri, eu morria de medo quando ele fazia isso. Isso é só um aviso, gente. E o Neko está tirando, quebrando folha. Mas ele está levando para onde? Você foi a menina? Nico. Aí o que eu descobri? O perigo deles é a asa. Esses dias eu postei um vídeo. Quando eles brigam, a asa que é perigosa. Tem tipo um ossinho mais pretuberante, parecendo um espinhozinho. Eles batem com esse espinho e isso dói. E é com isso que eles brigam, que eles se defendem. Pensando assim, eu fico até feliz. Que ninguém nunca abriu a asa para mim. Né, cigana? Né, Cicão? Né, Cicão? Vem cá, bebê. Vem cá, bebê. Vem cá, bebê. Seco. Vem cá, vem. Ixi, está tendo o bico? Que nervoso, mãe. Quebrando. Quebrando as folhas secas. Para que será? Ela está pegando. E colocando para trás dela. Igual elas fazem no seco. Para fazer o ninho. Ó. Está indo para trás. Ela está querendo fazer o ninho desse bumbum aqui. Olha. Niko, o que você está fazendo? Niko. Uma coisa linda que eu percebi é que eles levantam, elas levantam e tiram a, giram os ovos. Todos um por um. É muito lindo isso. Cigana já levantou para passar hoje com os gancinhos. Mimosa também, Lúcia também. Tantos deles passeiam um pouquinho com os gancinhos. E Niko fica nessa atiração de folha ali que eu estou entendendo. Você não vai botar dentro d'água? Eu, hein? Eu acho que ela está fazendo tudo para chamar a atenção de Sansão. Mas Sansão não sai daqui. Ó. E aí? O que vocês acham? Por que será que Niko está tirando essas folhas? Me fala aí. Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Quem acha que Sansão vai dar ideia nela? Você acha, neném? Acha? É? Esse gano está ali, na dúvida. Aí, gente. Me ajuda aí. Compartilha. Comenta. Dá o seu like. Se você gosta de este tipo de conteúdo. E lembra daquele amigo seu que já viveu na roça. Ou que gosta de coisa de roça. Pois é. Manda o link para ele. Tá bom? É nessa setinha curvadinha. Compartilha com ele. Vai me ajudar demais. Beijão. Até a próxima.